Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Qualquer que seja o tipo de mal que nos sobrevenha Se estivermos em Deus e cercados por Ele como por uma atmosfera O mal tem que passar por entre antes, por Ele antes de chegar a nós Portanto podemos agradecer a Deus por tudo que nos acontece Não pelo pecado que haja no fato, mas pelo que Deus trará através dele Possa Deus fazer de nossa vida uma ação de graças contínua e um perpétuo louvor Então Ele fará de tudo uma bênção Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas às suas tremendas dificuldades Um grande abraço, Deus te abençoe ricamente Amém